Ai, nossa. Nossa, tô cansada. Nossa, é horrível a hora do crush, né? Hora do rush, né? Não, é crush mesmo, porque ônibus lotado é ótimo pra arrumar homem. Na minha época, a gente namorava era no clube. Mas lá em Caxi, o único clube que tem é o clube de tiro. Não, e no clube, eu e os meus amigos, a gente ia direto pra sauna pra abrir os poros. Eu sei o poro que o senhor abria. Não sabe nada, inocente. Opa, opa. Acabei de desçar um sujeito com o poro aberto lá dentro. Ai, gente, gente do céu, desculpa o atraso. Eu peguei e tiroteio na Dutra, é um absurdo isso. Ah, meu Deus, que absurdo. Olha, se eu te contar, doutor Marco Aurélio, que eu quase fui baleada dentro do ônibus, absurdo. Assalto, Cacê? Foi, eu tentei roubar o homem da mulher. Assalto. Solange, vamos começar. Tá bom, eu já levo o lado. Cacê, vem cá. Você tá dando em cima de alguém, é? Não, em cima não, porque é da hernia, eu prefiro de ladinho. Mas, na verdade, foi uma loucura. Olha, eu olhei pro homem da mulher, a mulher percebeu um tumulto, menino. E aí? Não, e aí que eu fui, né? Falei, ah, desapega. Ela desapegou a bolsa na minha cabeça. E aí? E aí que eu sou bicho, eu não sou a Mulher Maravilha, né? Cambaliei, que eu cambaliei. E aí? Aí que eu não sou trocadora, mas dei o troco. Cheguei com uma voadora nos peitos dela. Aí fui, minha bolsa caiu. Aí eu tive que catar a moeda toda, que era a minha passagem, de volta me atrasei. E aí? E aí que acabou a história, meu Deus, tá esquisito. Acho bom você falar direito comigo, hein, Sassá? Por quê? Porque tá cheio de desempregado no Brasil, tá? Cuidado. Querida, eu sou concursada, pra me tirar vai ter que rebolar, amor. Amor, o que tem aqui dentro? Sacolé. Sacolé, o chup-chup mais famoso da cidade. Vem cá, e você trouxe chup-chup no ônibus? Não, trouxe no conversível. Claro que foi no ônibus. Se eu tivesse dinheiro, eu não tava vendendo sacolé pra poder ajudar no meu aluguel, né, Solange? Ô, Sacolé! Sacolé! É Sacolé! 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 Da Eliane! Quem chupa não se arrepende? Pra quê? Aqui, vocês dois. É proibido vender sacolé aqui no hospital, hein? Fala com isso. E o senhor Salienilson? É Fafá. Salienilson. Tá atrasado pra faxina. O que é proibido é a falta de sororidade, que é uma mulher passando a perna na outra, né, amor? Ah, é? Então, por favor, para de passar a perna em mim. Entendeu? Me ajuda a limpar esse hospital que tá imundo. Se o hospital tá imundo, toma meu sacolé que tá limpinho. Quente. O meu atraso sem motivo, tá? Foi um motivo bem grande. Quente, 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 quente. Ah, eu imagino o tamanho do motivo. 17 centímetros no mínimo. Não, querida, que eu não gosto de mixaria. De mixaria já baixa o meu salário. Não foi 17, foi 22. Que é isso que é o Robson, 22. É misericórdia. Sou grande, meu anjo. Próximo, parceiro. Só eu. Não é ela, não. Deixa eu te ser galinha, tá? Uma dozinha. Não fica dando em cima do homem dos outros, não. Continua lhe uma dorando os peitos. Bem. Eu tava falando do Robson mesmo, que eu tô pegando Robson. Querida, Robson é hétero. Eu já fui ali. É o fiscal do ponto de ônibus ali, do ponto final. Ah, é? É. Então ele tá fiscalizando o meu ponto final. Se liga. Como é que é? É isso mesmo. Eu não acredito. Tá mesmo. Gente, eu vou acabar com ele, hein? Então acaba. Eu vou acabar com o Robson, hein? Então vem, amor. Oi, Sassan. Oi, eu tô vendendo sacoleta. Você quer? Ai, desculpa. Ai, meu Deus. Desculpa. Eu não sei nem o que essa mulher tem, meu Deus. Perdoa, perdoa. Eu tô vendendo um sassacolé aqui, tá? Tu não tem como contribuir pra ajudar no leite das crianças. Não sabia que tu tinha filho? É, eu peguei pra criar semana passada. Um de 18 e um de 19. Não, eles são a coisa mais fofa. Clóvis, você tem que ver. Pra dormir, ele só dorme se dá de mamar. Olha que bonito o seu instinto maternal, né? E hoje você não tá faxinando, não? Eu não tô faxinando porque tá sem água, né? No hospital. E faxineiro sem água é assim, né? Como se fosse Kid sem abelha. Maiara sem maraíza. Rodrigo Santana sem harmonização facial. Pois é. Maqueiro com e sem água dá na mesma, né? Só muda o cheiro do maqueiro, né? Isso é verdade. Ô, Clóvis, o que é isso? Você ainda não levou a paciente pro raio-x? Calma. Agiliza isso, Clóvis. Deixa comer. Só saiu... Eu tô de olho em você. Tá, fica de olho em mim, sim. É. Acho que eu vou querer esse sacolho assim. Tô sequinho hoje, é verdade. Eu não tenho tesão em homem peludo, com exceção do Tony Ramos, que eu acho um gostoso. Tá com sacolé aí? Tem ainda. Dá dois pra mim. Tu quer dois? Vou levar um pra minha esposa. Qual sabor? Tem manga rosa? Manga rosa. Manda manga rosa aí pra mim dois. Manga rosa, cara. Valeu, obrigada. Nada, nada. É, tá 10 reais. Ah, isso aí tá muito caro, hein? Não, mas caro é você ter uma pedra no rim, né? Porque sem água... Nossa, eu tive um caso, o rapaz expeliu uma pedra no rim, eu até guardei, sabia? Porque foi um homem que eu amei demais. Aí eu guardei a pedra dele pra banhar ouro, aqui, ó. Ah, que bonitinha. Mas cadê o ouro? É porque eu não tive condição, eu só banhei mesmo. O ouro, eu esquecia. Agora me esclarece uma dúvida. Oi. Qual é a procedência da água que você põe aí? É boa. Tá, você me convenceu, eu vou querer um sim. Tem de uva? Chupa que é de uva. Tá bom? É esse aqui, ó. Delícia, hein? Não, uma delicinha mesmo. Ô, Sassá. Que isso? Tá louco? Não, tava pegando um negócio, a pedra do rim do meu ex. Tá, depois você vem aqui na enfermaria, tá? Quero falar com você. Tá bom, tá bom. Nossa, parece uma delícia, hein? Ai, pá, é que assim eu fico todo encabulado. Que isso, Sassá, eu tô falando do sacolher, tá doido? Ah, tá. Leva uma marizinha, que ela tem problema na língua, mas não impede ela de chupar. Mas eu não sei qual é o gosto da marizinha, né? Ah, leva dois. Leva um outro sabor, que aí quando vocês trocam um chupo do outro, né? Tá. Calma, tá ansiosa. Tá bom? Meu Deus, essa mulher geme mais do que eu transando. Segura aqui. Ai, que bom que você chegou, Sassá. Tô precisando de você. Ai, que bom. Obrigada. Nem sabia que você gostava tanto de mim assim, viu? Muito obrigada. Gratiluz. Não, mas eu não gosto. Eu não gosto não, amor. Tô precisando de você pra limpar o chão da enfermaria que tá imundo. Olha aqui, desculpa, mas eu não sou garita. Eu já até tive um caso com um rapaz, mas foi um momento que eu tava carente. Eu acho que eu sou da faxina mesmo. Tá esperando o que pra começar a faxinar? Só pra saber. Até água. Porque a minha garganta é abençoada, mas meu cuspe não faz milagre. Sassá, Sassá. Ai, você tava aqui. A gente vai precisar ter uma conversa seríssima. Eu quero. Vem cá, Sassá. Se você não veio aqui pra faxinar, veio fazer o quê? Você sabe que é proibido você falar assim com quem é concursada? Você sabe que é um crime você falar assim com um funcionário público? Você sabe que é crime? Ainda mais se o funcionário público veio trazer um sacolé pra te dar de bebê. Você sabe, bebê? Tá quanto isso aí? Isso aqui tá 15 reais. Crime é o preço do sacolé, né, meu amor? 15 reais? Eu tô com tanta sede que eu tô botando qualquer coisa na boca. Tá, põe pra fora aí pra eu chupar. Que isso? Eu sou gay. Que tanto derretimento é esse aqui? Eu posso saber? Quem tá derretendo sou eu aqui debaixo desse jaleco? Que eu tô sentindo minha virilha pingando. Eu vou começar a trabalhar de cirola pro Cirilo pegar uma fresca. Ô, doutor Agildo. Ai, é que a gente tá sem água aqui no hospital. E eu sou carro-pipa pra resolver isso? Se a minha pipa já não... Minha pipa não apara nenhuma rabiola, hein? Ô, doutor Agildo. Eu não tô chupando nada. Não tô com nada na minha boca. Por que eu não fico me dando destruti? Eu sou uma funcionária exemplar. Então tu dá o exemplo e para de conversa fiada. Vai fazer a faxina senão eu ponho teu salário no fiado, tá bom? De novo? Um do mês passado eu ainda nem recebi. Não mereceu. Olha aqui, doutor Agildo. E outra? Acabou a água. Como é que eu vou faxinar? O senhor não soube? O encanamento quebrou. Você não soube que meu encanamento tá quebrado desde 94? Eu tô usando uma prótese peniana, né? Pra poder coisar. Porque eu vou falar uma coisa. É no esforço que o povo brasileiro dá o seu valor. Ah, vai pra merda, né? É uma piada ruba dessa... Esse pessoal ri de tudo aqui. Tudo que eu falo é esse pessoal... Ah, vai pra merda, vai pra merda. Ô, doutor Agildo, deixa eu te falar uma coisinha aqui, rapidinho. Ai... Eu acho melhor a gente chamar o encanador. Ou não tem verba? Claro que não tem verba. Não tem verba nem pra eu poder desviar. Que esse mês eu queria trocar de celular pelo 12 e não consegui. Porque... Tive que tirar do meu bolso. Olha que absurdo. Olha... O que que... O que que é isso aí na sua mão? Não... Olha só, doutor Agildo. Com todo o respeito que eu lhe tenho. Eu não posso entregar um amigo. Eu não posso. Eu não sou cisnope. Nem eu. Eu sou vai vai. Então vai vai te amerta. E vai abrindo a tua boca e vai falando o que que é. Mas abre esta boca direito. Quando tu fala, tu me lembra muito o cabelo do meu sofá. Como assim, coisinha? Todo embolado. Não, não, não. Ô, doutor Agildo. O que que é? Não faz isso comigo, meu. Não posso explicar pro senhor. O que que é? 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 Tava atrás do senhor. Aqui ó. Sabe o que significa isso aqui? Sei. Sei o que significa. Que você está sendo conivente. Vendendo sacolé por aí. Né, ô dona Thaís? Não, não. Tome a teu prumo. Que você é chefe da enfermagem. Tem que se dar seu valor. Se você não der seu valor, quem é que vai dar? Hein? Se você é manga, tá cheio de pepe. Agora é gostoso, hein? Ele faz o sacolébom. Eu vou atrás dele. Isso não vai ficar assim não. Isso não vai ficar assim. E pode acender o pósforo que a merda vai feder. Ah, mas vai. O que que você fica falando? Quando eu falo uma coisa que eu não... Ah, gente. Será que é a uva que fermenta? Ah, eu não sei. Será que o banheiro tá ocupado? Não sei, mas se não tiver eu tô ocupando agora. Não, não. Só o banheiro que vou, claro. Dá licença. Não, 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 não. Merda. Agora você vê. Eles acham que pode ficar vendendo essa... Ah, o... O que que tá acontecendo aqui todo mundo com o sacolé na mão? Que sacanagem é essa aqui dentro? Doutora Gilda, até o senhor... Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu cheguei aqui vocês já estavam se infartando. O que está fartando é minha paciência. Ô, Thaís, vai recolhendo. Vai recolhendo esse sacolé de todo mundo. Vai recolhendo. Recolher o quê? Já chuparam tudo? Quer chupar o saco também não, querido? Doutora Gilda, eu tô desesperado. A gente só tá com um banheiro funcionando. A fila tá enorme e até agora nada de um encanador. Eu já tive problema com encanador. Tá com tempo? Senta aqui pra conversar contigo. Há um tempo que a gente não dialoga, hein, ô, doutor Renê. Eu tive problema com encanador porque a minha mulher teve um caso com encanador, né? Não, doutora Gilda, eu acho que o senhor ainda não entendeu. A fila não anda. Ah, e a minha mulher também a fila não andava, sabia? A fila da minha mulher voava e era de BRT, porque ela gostava do minhocão. Olha bem... Entendeu? Então eu e sua esposa temos alguma coisa em comum, viu? O quê? Gosta do minhocão? Não! Porque eu vou ter que voar pro banheiro, com licença. Entendi, entendi.